O dia a dia de Carmélia não é fácil. Como tantas brasileiras, tem jornada dupla. Com o marido Paulo, administra uma distribuidora de gás em Viçosa, interior de Minas Gerais. E ainda tem dois filhos e uma sobrinha adolescente para cuidar. No corre-corre, olha o desperdício. Casa grande, várias pessoas, cada um gosta de uma coisa. Por exemplo, um dos fatores, o biscoito. São três, cada um gosta de um. Aí um abre um, o outro abre outro. Aí aquele biscoito murcha, aí tem a mortadela também. Um gosta de mortadela, o outro não gosta. Então eu fico num dilema. Como fazer? Acaba indo para o lixo. Como mudar isso? A lição vem de outro endereço. Em Belo Horizonte, Ana e Gustavo mostram que é possível. A gente gasta menos e ainda tem a sensação prazerosa de não jogar fora o alimento. Engenheiro agrônomo, Gustavo sabe como escolher frutas, verduras ou legumes. Cebola. Evite a cebola que esteja brotando. Um detalhe importante. Legumes e frutas que tenham ainda um pedacinho do cabo, duram mais. E sabe aquela história de quebrar a ponta do quiabo? É um erro. Ele estraga mais rápido assim. O quiabo, quando ele está brilhante, com os pelos presentes e firme, é o ideal para o consumo. Planejar a compra ajuda a evitar o desperdício. O ideal é vir ao mercado nos dias da semana em que os produtos são entregues. Eles estão mais frescos. Além disso, chegar bem cedo. Assim é possível evitar que frutas, verduras e legumes tenham sido tão apertados. É um costume de muitos consumidores na hora da escolha. E depois de passar de mão em mão, eles duram menos. Maçã, mamão e pera, por exemplo. Qualquer marquinha ou amassado pode fazer com que estraguem logo. Já a banana pode ter manchinhas pretas. Claro, vai amadurecer rápido, mas não vai afetar o sabor. A dica para o abacaxi é uma exceção. Tem que apertar. Em termos de frescor, o ideal é que a base do abacaxi esteja mais úmida. Um pouquinho mais mole quando você apertar. Se estiver úmido, ao apertar ele vai afundar um pouquinho? Um pouquinho, sim. A laranja deve estar lisinha e brilhante. Se ela estiver enrugada, significa que ela vai estar com menos suco que essa aqui que está lisinha. Lá em Viçosa, Carmélia também se esforça para evitar o desperdício já nas compras. Mas será que consegue? Convidamos a especialista em economia doméstica, Júnia Marise, para dar uma ajudinha. E aí, trouxe a lista? Trouxe. Não faço compra sem lista. A lista evita comprar produtos em excesso que acabam se perdendo. Mas o principal cuidado é com a data de validade. Não é porque está na promoção que eu vou levar todos. De repente, a data de validade já está passada ou está prestes a vencer. E como é que eu vou fazer? Vou perder e vou desperdicar esse alimento. Isso acontece com a gente. A mudança de hábitos não deve ocorrer só lá na hora da compra, não. Aqui dentro de casa, o combate ao desperdício continua. E é super importante. Para que os alimentos não estraguem antes mesmo de serem consumidos, é preciso atenção. Pequenos cuidados fáceis de serem colocados em prática no dia a dia. Ao guardar, deve-se colocar na frente os produtos que vão vencer logo, tanto no armário quanto na geladeira. Uma outra coisa que é interessante observar aqui na sua geladeira é que tem alguns produtos que estão armazenados inadequadamente. Ou seja, quando diz que para manter, por exemplo, farinha de trigo, maisena e farinha mesmo, eles devem ser mantidos em ambiente seco e arejado e bem fechado. O que eles estão fazendo na geladeira? Gelando. É, mas a temperatura afeta muito os alimentos. Gustavo também se importa com isso. As folhosas, é importantíssimo irem imediatamente para a geladeira também. Frutas e legumes também? Todas devidamente embaladas. Por quê? Porque dentro da geladeira é seco, resseca o produto. Dentro da geladeira se perde umidade do produto. Por exemplo, caso esse milho verde que foi comprado ontem, ele já desidratou, já não serve mais para o consumo. Ao contrário deste outro milho aqui, que foi guardado dentro de um saco plástico, é possível reparar que nada de água ele perdeu. Aprendi muito com ele. Sendo apenas um casal, até que ficou fácil. Mas e quando é uma família maior como a da Carmela? Além do esforço coletivo, alguns truques ajudam. Lembra dos biscoitos que se perdem porque as crianças não comem um pacote inteiro de uma vez? Olha um segredinho aí. É colocar um pedacinho de pão aqui dentro da sua embalagem. Porque não vai dar cheiro, não vai dar sabor, não vai dar nada, mas ela vai absorver mais essa umidade e fazer com que sua bolacha fique sequinha por mais tempo. Quer dizer que o pão faz com que a bolacha continue crocante, porque ele absorve a umidade aqui dentro. Ele absorve muito mais do que a bolacha, e a bolacha tende a ficar mais sequinha. Quanto aos produtos embalados com líquidos, como palmito, azeitona, milho, outra dica. Se sobrar, guardar com o líquido. Se sobrar, guardar com o líquido. Porque o líquido tem conservantes que vão ajudar a durar mais tempo. E para encerrar a aula, Juna ensina a fazer uma espécie de pizza para aproveitar o pão que já não está mais fresco. O resultado... Deliciosa. Aprovado. Receita contra o desperdício. E muitas outras que podem ser feitas com aquilo que ia ser jogado no lixo. Qual a lição aí, Ernesto? Desperdício zero, né? Porque dá para ver que realmente tudo dá para ser reaproveitado. E para onde vai a comida que sobra nos restaurantes? Variedade e quantidade. É comida para uma multidão que lota os restaurantes todo santo dia. Agora são três e meia da tarde. É o fim do horário de almoço nesse restaurante. As mesas já estão vazias, mas o buffet ainda está cheio. E toda essa comida aqui vai ter um destino só. Tudo o que sobrou do cardápio de hoje, a partir de agora, vai virar lixo. Tudo o que sobra do nosso buffet do almoço vai para o lixo, não é reaproveitado e não é doado para ninguém. À primeira vista, um absurdo. De um lado, tanta gente passando o nome e aqui tanta comida indo para o lixo. Mas a doação das sobras dos restaurantes é mais complicada do que parece. O nosso medo é como esse receptor vai armazenar mantendo as suas condições corretas. Ele pode consumir, vir a passar mal e aí temos a nossa responsabilidade quanto produtor. É isso mesmo. No Brasil, a responsabilidade pelo alimento doado é de quem produz. Se a comida estragar e fizer mal a alguém, o restaurante é o único culpado. Se você tiver, vamos supor, 10, 20, 30 bactérias, vai se multiplicando a cada 15 minutos, a cada hora, a cada... Quando chega entre 6 a 8 horas, tem mais que 2 milhões e precisam apenas 100 mil para causar uma gastroenteria. Depois de preparados, os alimentos quentes devem ser conservados a mais de 60 graus e os frios a menos de 10. Fora destas condições, eles não resistem a mais de 2 horas. É por isso que o microbiologista aconselha. Comam antes das bactérias. Então, se adiante, né? Comam antes que ela comece a multiplicar. Parar de desperdiçar é um grande desafio. Como? Para o especialista Renato Maluf, aqui no Brasil, há muito o que fazer. É preciso melhorar o sistema de transporte dos alimentos, o armazenamento, reduzir as distâncias entre o campo e o consumidor. Mas, acima de tudo, é preciso mudar velhos hábitos. Eu começaria pela educação. As pessoas precisam entender o seguinte, que as perdas e os desperdícios têm diferentes causas. E uma parte delas deve a seu próprio comportamento. Aproveitar melhor os alimentos pode significar uma alimentação de melhor qualidade. O desperdício tem uma tradução, que é o lixo. Nós estamos usando recursos da natureza, que já é sob pressionada, e botando fora na forma de lixo, que é absolutamente insustentável. Começa agora um bate-papo com a nutricionista Luciana Curveiro Gonçalves. No nosso site, você também encontra dicas e as receitas que mostramos no programa. Fique agora com mais um capítulo de O Astro, sua novela das 11. Bom fim de semana e até a próxima sexta.